Vocês sabiam que o filme de Kimetsu no Yaiba está prestes a ser lançado na Netflix? É isso mesmo, para vocês entenderem galera toda essa história melhor, eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo e vai deixando aí galera seu likezão, se inscrevendo no canal do Buck, nessa Tropa Nerd e ativando galera o sininho e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Beleza? Eu vou mandar um salve aí as pessoas que comentaram no meu vídeo anterior. Meu salve aí o primeiro vai para o Hello1980, para o ItachiFF, ele sempre comenta esse ItachiFF, ele sempre comenta nos meus vídeos. Um salve para você meu amigo e passem no canal dele galera, é um canal aí bem interessante, beleza? Também tem aí o Rendenpoi, também tem o Branco, deixa eu ver mais aqui galera, Teos on the Line Alone, Richard Slayer, Rogério da Costa e vamos verificar o último aqui, Peter on the Line Games BR e também vou colocar mais um galera, aí digamos em tratos de presente, o Anderson Wackley, ele sempre comenta aí nos nossos vídeos e sempre está interando junto com a gente. Se vocês querem salve no próximo vídeo, comenta aí nesse vídeo de agora. O primeiro link da descrição é o grupo do Discord do canal do Buck, o segundo link da descrição é o grupo do WhatsApp do canal do Buck. Lembrando, é o terceiro grupo do WhatsApp, os outros dois já lotaram. E o grupo do Discord vai fazer aí 900 pessoas já nesse grupo. E galera, nesses grupos vocês podem divulgar sim o seu canal no YouTube e vocês podem divulgar também o seu Instagram e obviamente lembrando a todos, sendo um conteúdo lícido. Eu peço que quando vocês entrarem, leia as regras porque tem bastante ADM e todos estão de olho. Beleza galera? Então assim, no caso nesse vídeo eu vou escolher um dos comentários para eu deixar fixado. O que vai ser esse comentário? Esse comentário fixado vai ser um de vocês, no caso eu vou estar apoiando vocês, as pessoas, entrarem no seu canal. Então assim, porque todos os meus vídeos tem bastante comentário. E a meta de comentários para esse vídeo é de 100 comentários e de 100 likes e de 1000 visualizações. Então você que quer seu canal divulgado, comenta aí que quando eu vou deixar uns 3 dias para depois aí estar fixando esse comentário, eu vou deixar ele por alguns dias fixado e as pessoas assim entrarem no seu canal. Beleza? Falado tudo isso galera, bora começar. Galera, aí o filme de Kimetsu no Yaiba já lançou no cinema e obviamente só tem aí como eu havia dito nos meus outros vídeos anteriores, antes do lançamento, primeiramente iria vir legendado. E as pessoas perguntam, Bucky, poxa vem aí o filme legendado e o que eu faço agora? Como a gente vai fazer? O que vai acontecer? Galera, calma. O filme aí, ele está chegando dublado. Aí vocês falam, Bucky, por que você tem tanta certeza? O que te faz ter tanta certeza? Galera, no mês de junho vai lançar aí o filme de Kimetsu no Yaiba em DVD Blu-ray, mas só que no Japão. Mas tendo esse lançamento do filme em DVD Blu-ray para chegar no Brasil é muito, mas muito rápido galera. Não será aí que nem uma transmissão no cinema, por conta também da pandemia, mas assim, em DVD Blu-ray para chegar no Brasil é muito, muito rápido. E recentemente muitos fãs de Kimetsu no Yaiba fizeram, entre aspas, uma petição em relação a todo mundo aí ver a primeira temporada para ficar entre os top 10 e o pessoal marcando no Twitter, hashtag, traz o filme de Kimetsu para a Netflix, essa coisa toda para chamar a atenção da Netflix e eles trazerem logo aí o filme de Kimetsu no Yaiba para a plataforma dessa plataforma de streamer. Porque todos nós sabemos que assim que chegar aí, no caso o filme de Kimetsu no Yaiba na Netflix, obviamente vai chegar dublado e todo mundo quer ver dublado. Por ser um filme aí que tem bastante ação, as pessoas querem assistir esse filme maravilhoso dublado. Eu cheguei a ver dublado, mas aí no caso foi de fã para fã, que eu vou falar no final do vídeo, onde você pode assistir essa dublagem perfeita, que é de fã para fã, dublado. Aí você fala, beleza, Bucky, então aí em junho vai ser lançado um filme DVD em Blu-ray, mas no Japão. E quando vai sair aí na Netflix, dublado, perfeitinho, tudo direitinho. Galera, como vocês sabem, eu faço muita conta, eu faço muito cálculo, eu faço muita base em relação aos lançamentos, e geralmente a maioria, principalmente de Kimetsu no Yaiba, eu acerto. Então assim, basicamente, o filme chegando em DVD, Blu-ray em junho, para chegar na Netflix, dublado, tudo direitinho, lembrando que ainda o filme está no cinema. Então contamos essa parte do cinema, botamos aí, digamos, mais um mês em cima. Entenderam? Tipo, digamos que estamos em junho, botamos mais um mês em julho, Então, possivelmente, o filme de Kimetsu no Yaiba só chega na Netflix, dublado, tudo direitinho, baseamos aí em agosto. No mês de agosto, o filme, possivelmente, pode estar chegando na Netflix, dublado, em HD, perfeitamente. Aí vocês falam, poxa, Bucky, beleza, mas agora onde eu posso assistir o filme? Pode ser legendado, dublado, de fã para fã, mas eu quero assistir o filme. Então vamos lá, galera, tem um site que se chama SubAnimes, SubAnimes. Os inscritos do canal, eles vão deixar aí, no caso, eles vão falar, ó, esse é o site que o Bucky falou, SubAnimes, vai todo mundo lá assistir o filme de Kimetsu no Yaiba. Ele tem HD, tá tudo perfeito, mas só tem legendado. Dublado é a imagem de cinema, a imagem de cinema, é uma das melhores imagens de cinema que eles têm disponível aí. Mas no caso, está dublado de fã para fã. E a dublagem, galera, não está tão ruim. Na verdade, eu dou os parabéns para quem chegou aí a dublar esse filme. É só vocês irem no comentário aí, os fãs vão deixar os fãs do canal, o pessoal que é inscrito do canal vai deixar. Ó, esse é o site que o Bucky falou, SubAnimes. Vai todo mundo lá assistir perfeitamente. Dá para você baixar também. Está muito legal e eu recomendo a todos vocês. Até então, vamos esperar aí o filme ser lançado na Netflix. Lembrando, toda a novidade de Kimetsu no Yaiba, do filme, da segunda temporada, do mangá. Enfim, eu vou trazer aqui para vocês. Então, ativa o sininho e não perca mais nenhum vídeo aqui do canal. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Tchau.